Parou, parou, parou. Que foi? O que você tá fazendo? Tô tentando dar partida na locomotiva aqui, né? Usando uma chave. Você queria que eu fizesse o quê? Que eu colocasse lenha? Hoje a gente vai aprender como é que funciona uma locomotiva a vapor, uma maria-fumaça pra esse cara nunca mais tentar ligar com uma chave. E sim, a primeira coisa é colocar lenha. No final você vai entender. Bora ver? A gente tá no Museu do Imigrante, em São Paulo. É um lugar que conta a história das pessoas que vieram de outros países pra trabalhar aqui. E nesse museu, a gente tem um passeio de maria-fumaça que funciona todo final de semana. Quem cuida dessas máquinas é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a BPF. É um trabalho muito bacana, porque eles pegam locomotivas, vagões antigos, restauram e colocam em uso de novo. Então praticamente qualquer maria-fumaça que a gente vê funcionando no Brasil, tem a BPF por trás. Aqui no museu, além da maria-fumaça, tem uma coisa muito legal, que é uma fila de máquinas que tá esperando restauração. Então eles têm várias outras locomotivas a vapor, locomotivas elétricas, vários carros, vagões, é um lugar muito bacana de conhecer. Quando a gente ouve falar em maria-fumaça, a gente tá falando dessas locomotivas, desses carros que puxam o trem e que são movidos a lenha e vapor. Essa aqui que a gente vai andar hoje é a Marta, ela foi construída em 1922 nos Estados Unidos. A Marta trabalha aqui com dois carros. O primeiro é um de passageiros todinho de madeira, e ele tem esses bancos que são muito legais. Quando o trem tá indo pra frente, você senta assim. Se ele for pra trás, estiver dando marcha ré, fica meio chato de ficar olhando tudo ao contrário. Você pode inverter o banco. Esse carro é de 1896. É muito provável que não tenha nenhuma pessoa viva que participou da inauguração dele. Logo em seguida, a gente vai ter o carro reservado. Ele servia exclusivamente pros barões, quando eles precisavam viajar. E aqui você pode perceber que a gente tem uma vista privilegiada. Via ser da hora viajar de trem assim, hein? Essa locomotiva foi trazida aqui pro Brasil com um propósito bem diferente, que foi de ajudar na demolição de uma montanha. A empreiteira Leonard Kennedy, de Nova York, trouxe essa máquina em 1922 pra auxiliar nos trabalhos de demolição do Morro do Castelo, no Rio de Janeiro. Nessas obras de reurbanização da cidade, uma montanha inteira foi riscada do mapa, os habitantes foram despejados, e essa locomotiva puxou a terra, que foi jogada nos aterros da Urca, de Copacabana, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Depois que essas obras acabaram, essa locomotiva foi vendida pra estrada de ferro central do Brasil, junto com outras parecidas, onde ela trabalhou em serviço de manobra nos pátios até a década de 60, quando ela foi encostada e desativada pra ser cortada como sucata. Isso não aconteceu porque teve uma movimentação, no sentido de transformar ela em monumento, nas oficinas de Cachoeira Paulista, ali no Vale do Paraíba. Lá ela ficou servindo como enfeite no jardim, até que na década de 90 ela foi identificada pela BPF, conseguimos salvaguardar, restaurar, e atualmente ela tá aqui em funcionamento com a gente, no trem dos imigrantes. É quente, é quente. A partida é suave, eu achei que ia dar um trancão na hora que a gente fosse sair. Basicamente, como é que funciona a maria-fumaça? Ela funciona com vapor, e pra isso a gente vai esquentar bastante a água, por isso que a maria-fumaça sempre vai levar um pouco de lenha lá atrás. No momento em que a água evapora, ela expande muito. O vapor ocupa muito mais espaço do que a água líquida. Então a gente aproveita essa expansão pra empurrar um pistão como se fosse um êmbolo de uma seringa. Vou usar minha visão de raio-x aqui pra mostrar pra vocês como é que é por dentro. Então a primeira coisa que a gente vai ter é um reservatório de água. Isso aqui é como se fosse uma caixa d'água da locomotiva. Aqui a gente tem 2.500 litros. O legal é que fica em cima da parte quente e já vai esquentando. Atrás, na cabine, a gente vai ter a fornalha, que é onde a lenha queima. Então deixa eu abrir o ventilador aqui, que é pro fogo não sair na minha cara. E é por isso que a gente já acendeu a fornalha no começo do vídeo, porque ela demora muito tempo pra esquentar toda a água. Vocês podem ver que já tá quentinha, dá pra fazer um churrascão. A fornalha gasta bastante lenha, então isso aqui tem que ser alimentado o tempo todo. Se você olhar bem lá dentro, tem um monte de furinhos. Esses furinhos são canos que vão conduzir o ar quente. Em volta desses canos tá cheio d'água. Esses tubos aumentam bastante a área de contato do fogo com a água. A maior parte do que a gente vê aqui da frente da locomotiva é formada por esses tubos. E ali que vai começar a surgir o vapor, que fica preso. A parte mais quente do vapor vai ficar em cima. Então aqui a gente vai ter uma estrutura que chama domo de vapor, que serve justamente pra coletar esse vapor que tá mais quente. Em cima do domo de vapor a gente tem duas válvulas. Elas são muito importantes porque se tiver muita pressão, é por ali que o vapor vai escapar. E a gente também tem o apito. Essas outras duas estruturas aqui são os domos de areia. Elas estão cheias de areia e no momento em que o trem começa a patinar, porque tem óleo no trilho, porque tá molhado, eles jogam um pouquinho de areia e ele consegue dar um pouquinho mais de tração. Aqui no meio a gente tem um sino, que vai ser tocado quando a locomotiva tá partindo, ou quando ela tá chegando na estação. Ele funciona em conjunto com o apito, que serve como se fosse uma buzina, pra avisar se tiver alguma coisa na frente, por exemplo, como a locomotiva faz muito barulho, o macristo não pode sair e gritar, porque ninguém vai ouvir. Eu não vou resistir, eu vou ter que apitar isso aqui mais uma vez. Dessa vez bem devagarinho, ó. É muito legal. O vapor que tá super quente lá na cúpula vai descer por uma tubulação até chegar no cilindro. Esse aqui é todo o segredo da coisa, é nesse lugar que a força vai ser feita. Quando o vapor entra, ele vai fazer muito a força e empurrar um pistão que tá aqui dentro. Esse pistão vai ser empurrado pra trás e vai movimentar as braçagens, que são esses ferros vermelhos aqui. Com as braçagens movimentando, elas estão presas na roda e aí o trem vai andar. O vapor que já foi usado vai ser liberado pela válvula e vai entrar aqui numa região que chama caixa de fumaça, que como você deve ter imaginado, vai acumulando a fumaça que tá saindo da fornalha e os dois saem juntos, fumaça e vapor, pela chaminé. É por causa disso que no momento em que a maré-fumaça tá andando, você consegue ver que a fumaça sai de um jeito ritmado. Parece que ela tá sendo soltada. Esse tuf, tuf, tuf é o funcionamento do pistão que tá aqui. Vamos dar uma olhada lá dentro então, onde é que coloca a bendita chave pra ligar. Primeira coisa, essa alavanca de marcha, ela que define se o trem tá indo pra frente ou pra trás. Nessa posição aqui, ele dá ré, se eu soltar e colocar totalmente pra frente, ele vai pra frente e no meio, isso aqui é pesado pra caramba, tá no neutro. Tem essa engrenagem aqui embaixo que é pra travar na posição certa. O acelerador, como é que é o nome do acelerador? Maneco. Maneco é esse aqui. Eu não posso mexer nele agora, porque se eu soltar o trem vai andar, mas basicamente você vai puxando pra trás, a máquina vai liberando mais vapor lá pro pistão. O freio funciona ar comprimido, então existe uma bomba que é movida pelo vapor, que ela vai injetar ar comprimido em uns reservatórios que tem aqui perto das rodas, e pra você soltar o ar comprimido e frear, a gente tem dois controles. O primeiro vai frear a locomotiva, frear a máquina, e o segundo vai frear os carros. Aqui existem três torneirinhas, que estão em três pontos diferentes do tanque de água, pra ver se ainda tem água, como é que a gente vai medir a quantidade de água que tem lá dentro. Então, se eu abrir a primeira e tiver saindo água, significa que tem água lá. Eu vou fazer isso, mas vamos lembrar que isso aqui tá pressurizado. Olha só. A água tá dividida em duas partes. Uma é o reservatório, onde tá a água fria, e a outra é a caldeira, que é uma espécie de panela de pressão ali, que vai trocar calor com o fogo. Pra gente trazer a água do reservatório pra caldeira, existe um injetor, que funciona a vapor também, é essa torneirinha aqui, que tá quente pra caramba. E finalmente aqui a gente vai ter o velocímetro, e como vocês podem ver, essa locomotiva é muito rápida, chega a 400 km por hora. Eu acho que não, né? O que a gente tem aqui são dois manômetros, dois medidores de pressão. O primeiro vai medir a pressão do vapor, a gente precisa ter pelo menos 50 PSI pra locomotiva andar, e também não pode passar de um certo ponto, se não corre o risco de acontecer algum acidente. Então, o que que acontece? O maquinista tem que ficar de olho nisso aqui, quando abaixa muito, bota mais lenha, se estiver muito alto não pode pôr mais. Do outro lado, a gente vai ter o manômetro do freio, dos reservatórios de ar do freio. Fui autorizado a dar uma aceleradinha aqui, agora eu vou poder colocar no meu currículo, que eu já pilotei submarino e locomotiva. É bem sensível. Ah, rapaz! Você dá um toquinho, ela já ganhou inércia, já tá andando, eu soltei, tá na aceleração mínima, não tá colocando nada, mas continua andando. Tô aprovado? Tá aprovado. Aê! Se você também quiser dar uma volta nessa máquina, que acabou de completar 100 anos, funciona todos os sábados, domingo e feriado, é só dar uma procuradinha aí no Google, por Maria Fumaça da Moca. Você curte transporte sobre trilhos? A gente acabou de gravar um outro Bora Vê muito legal, mostrando o trabalho que acontece de madrugada, pra fazer a manutenção dos trens daqui de São Paulo. Dá uma clicada que vale a pena.